E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu irei fazer aqui novamente mais unboxing, né? Eu só tô fazendo vídeo de unboxing ultimamente é porque eu tô literalmente com muita coisa aqui pra fazer vídeo e eu curto demais fazer esse vídeo de unboxing. E o que eu irei fazer hoje? Deste mouse, o Dario A918, ele basicamente é bem parecido com o G413, né? Da Logitech. Contém algumas informações, ele tem um tempo de resposta de 1ms ele usa o sensor 33-35, tá falando aqui a autonomia de bateria dele no caso, ele vai ser a pilha É só isso, bem básico, só ensinando a você a colocar a pilha aparece. E aí E aí E aí E aí E aí O que dizer sobre o seu design? Eu tenho quase certeza, se eu estiver enganado, por favor alguém me corrija A versão com fio tinha essa cor e tinha o número 24 aqui E eu vi, eu li em algum lugar que era alguma homenagem ao jogador de basquete Kobe Bryant Eu não sei se essa homenagem foi feita após o acidente que ele sofreu, né? Foi algo bem triste que aconteceu Ou se foi antes do acidente É um design, assim, realmente bem chamativo Não é gloss Pode ser que na versão com fio seja gloss, mas aqui não tá sendo gloss Eu até prefiro que seja desse jeito E a outra coisa que eu notei de diferente foi isso aqui, ó O sensor, tá no centro Ainda bem, pois eu estava esperando que esse sensor fosse estar aqui, ó Nesse lugar A superfície dele aqui, ó Lembra um pouco a do Razor Orochi, olha só Não é totalmente lisa, sabe? No caso do Razor Orochi O que eu notei, assim, que ajudou bastante Foi o fato da minha mão não ficar suando em cima do mouse E o mouse não ficar escorregando Velho, isso é muito bom, tá? Se você tiver num dia em que a palma da sua mão fica suando bastante no mouse Acaba sendo um incômodo Aparentemente Isso não vai acontecer aqui Eu espero, né? Cara É bem sólido, sabe? Nossa E aparenta ser um plástico extremamente resistente, tá? Talvez isso aí explique o peso dele que deve pesar Aqui na caixa eu tô falando 85 gramas Cara, eu vou ter que... Senhoras e senhores Eu apresento a vocês o novo integrante aqui do canal A balança é de cozinha A balança é de cozinha Tijolo Se isso vai impactar na gameplay Eu não sei Tem gente que até que gosta de mouses bem pesados Eu vou dar uma jogada aí depois, aí vamos ver como é que ele vai se sair Pessoal, os botões são bons, tá? Eu até que curti bastante a sensação tátil Principalmente aqui dos principais Eu não sei, né? Que switch que ele tá usando aqui Eu tenho que ver isso depois Eu tô achando que eles melhoraram Os cliques e os botões Nessa versão sem fio Em relação à versão dele com fio Principalmente aqui nos laterais, ó Essa daqui é a versão dele com fio Minha balança, ó 68 gramas É um ultra leve, né? Aqui os switches desse Do Dario A960 São mais leves, tá? Eu senti uma sensação tátil mais leve de apertar eles O que eu posso dizer é que em ambos São ótimos Mas eu acabei preferindo Um pouquinho mais aqui do Do Dario A918, né? Já aqui nos botões laterais Eu vi uma diferença bem perceptível, tá? O Dario A918 aqui tá muito melhor, tá? Nessa versão O click Ele acaba sendo muito macio, tá? Olha, ele é muito macio Tem hora que ele até afunda Tá vendo, ó? Olha como é que ele vai É bem provável que isso aqui não vai acontecer Se você apertar Tá vendo? Se você apertar normalmente Não vai afundar, tá? Você meio que sente Quando você aperta Que ele não é tão macio Achei melhor Aqui São ótimos botões laterais, tá, pessoal? Se você pegar essa versão amarela Na versão com fio Parece que vai ser glossy, tá? Aqui não é glossy Ele é um pouquinho áspero, né? É um scroll até que bacana Tem uma borracha aqui em cima Tem leves steps Não muito presente Mas tem sim Faz um certo barulhinho até Pessoal O seu shape, né? O que dizer sobre ele É um shape bem conhecido aí É basicamente o G403 Vai ser ergonômico, né? Vai ter as suas curvas Olha aí Até que tem um bom deslize O fit Gostei Não acho que Vai ter essa necessidade De trocar A menos que você queira Até que eu gostei bastante Desse mouse, tá, pessoal? É uma pena Que ele não seja a bateria E nem seja Mais leve Se ele fosse Cara, sério Se a Dario conseguir Fazer esse mouse Nessa mesma qualidade aqui Só que mais leve E recarregável, né? No caso Com a bateria Seria assim Sem dúvidas Um dos melhores Mouses Que você encontraria Para pegar no Alita O único ponto negativo Que eu consegui ver E esse ponto negativo, né? Pode ser um ponto negativo Ou pode não ser Dependendo do gosto da pessoa Mas eu acho que a maioria das pessoas Também preferem Um mouse Que seja Mais leve E que seja A bateria Hoje em dia Do que Um mouse que pesa 110 gramas E a pilha Fora isso Realmente O mouse Impressiona bastante, tá? Tanto no seu material plástico Enfim Os botões É bom, tá? O que que eu posso dizer A vocês É o seguinte Eu tava usando o Razer Orochi Que pesa aí mais ou menos Uns 70 gramas Com a pilha E com certeza Deu pra notar a diferença de peso Tá, gente? O que que eu acho? Sinceramente Não Me incomodou muito, tá? Se eu usar ele por mais tempo Eu tenho quase certeza Que eu vou Meio que acostumar com esse peso E vou Talvez até ter Um desempenho melhor Eu até que consegui Jogar ali No nível que eu jogo, tá? Que não Eu não sou assim Um jogador muito bom Mas às vezes até que eu Dou umas balinhas até, né? E gostei sim Do seu desempenho, tá? É... Se teve algum delay, né? Na conexão sem fio Não teve, tá, gente? Não consegui sentir de momento Pelo menos aqui Nada, tá? O sensor Foi bem implementado nele O 3335, tá? Tem um excelente rastreio Não perdeu Em nenhum tipo de movimento Que eu fiz ali Nas viradas rápidas Que eu faço É... Manteve o rastreio Perfeito, tá? Então nisso Nada a reclamar Também, tá? O shape Cara O shape é fenomenal, tá? Gente É... É uma cópia aí Do Logitech G403 Mas não é assim Uma cópia meme Igual a certos mouse Que às vezes eu trago Aqui no canal Inclusive vou trazer um aí Um mouse bem meme Futuramente aí Talvez essa semana Copie o shape do G Pro Eu acho, tá? E sobre os botões É... Achei assim Um dos seus maiores pontos Fortes Os principais são bons Os laterais São bons O scroll também É... Achei bom até, tá? Ah, e os fits também É... Nada a reclamar Pretendo sim, né? Trazer um review sobre ele Mais para a frente E, pessoal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido Como sempre Qualquer dúvida que você tiver Pode estar perguntando Nos comentários Que eu vou estar respondendo E sobre os cupons, pessoal Acho que o único cupom Que tá funcionando É o FRAGOA5 Para a primeira compra Lá no site do ARI Que dá mais ou menos aí Uns 20 reais de desconto Realmente Os de 12 dólares Eu não sei quando é que vai voltar E o papa É... A ver